Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Seguindo nossa produção de conteúdo depois do jogo contra o Atlético Mineiro, que foi um jogo que o Atlético acabou perdendo, mas acho que deixa vários sintomas positivos para a sequência do Atlético na temporada, para a sequência do trabalho do professor Fábio Carilli. Eu tenho certeza que algo que deixou a torcida do Atlético empolgada, acho que algo que deixou a torcida do Atlético realmente feliz foi a estreia do Vitor Roque. Vitor Roque, a maior contratação da história do clube, um jovem extremamente talentoso, vindo do Cruzeiro, que fez e teve seus primeiros minutos, fez sua estreia e teve seus primeiros minutos vixando preto e vermelho do furacão e deixou uma impressão muito positiva. E a gente vai analisar se realmente foi uma boa estreia, o que fez essa boa estreia do Vitor Roque, o que resultou na equipe, qual foi o efeito dentro de um Atlético que não vinha conseguindo criar tantas chances nessa reta final do jogo. Mas antes de tudo, eu vou pedir para você deixar like, se inscrever no canal, a gente está trazendo todo dia conteúdo diário, vídeos, lives, sabe? Então, é informação, é opinião, é análise, que é muito importante, ajuda o torcedor do Atlético a entender melhor o jogo. Conto com vocês, com comentários, virando membro do canal, deixando like nos vídeos e, obviamente, agradecer aqui os nossos patrocinadores, a United Gym, que é uma academia que fica lá no bairro da Água Verde, sabe? É uma academia que tem um projeto social muito legal, tem um intuito muito legal de não só cuidar dos seus músculos, mas cuidar da sua cabeça, te inserir numa comunidade. Sempre indico a United Gym, porque vale muito a pena. Evolução Pisos, a melhor loja de pisos de todo o Paraná, que vocês estão cansados de saber, então está pensando em reformar a sua casa, seu comércio, seu negócio, seu escritório, opta pela Evolução Pisos. E na KTO, que a gente tem o nosso códigozinho lá, né? 3 pontos, 20% de bônus, para quem quiser chegar junto, para quem quiser fazer uma apostinha, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, tudo aí, Liga dos Campeões. Eu não perderia tempo não, mas vamos falar de Vitor Roque, cara? Porque, assim, o Vitor Roque, ele entra no jogo no momento que o Atlético volta para a partida, mas ainda é um Atlético pouco criativo. É um Atlético com dificuldade de chegar no gol do Everson, sabe? Um Vitor Roque que entra mais para o lado direito, a gente vai ver. O cara, ele recua um pouquinho o Canóbio, deixa o Vitor Roque bem à frente. Só que é um Vitor Roque que entrega mais do que se imaginava. Sempre com muita personalidade, indo para cima, entrega finalização, entrega drible, entrega construção de jogada. E mostra algo que a gente já vinha batendo na tecla de mais aqui no canal, né? Os momentos que ele teve no Cruzeiro já deixavam claro o seguinte. Vitor Roque é jogador para time principal, né? Vitor Roque é jogador para o Sub-20, para fazer a transição. Em alguns momentos pode até ajudar a equipe Sub-20. Mas é jogador para a equipe principal, é jogador para dar volume ali para aquele lado direito, pode servir como um segundo atacante de muita movimentação atrás do centroavante. Pode jogar até mesmo como centroavante, em alguns momentos se posicionou bem, sabe? Então, mostrou inteligência, mostrou boa leitura de jogo. A gente vai ver aqui os melhores lances do Vitor Roque. Mas antes, a gente obviamente vai falar dos números do Vitor Roque para a gente entender como foi grande o nível de acerto do Vitor Roque nesse jogo. Vitor Roque ficou nove minutos em campo, período curto, né? Nesses nove minutos, um chute na meta, um chute perigoso. Fez o Everson trabalhar, a gente vai ver esse chute. Tocou sete vezes na bola, desses sete toques, dois foram passes. Acertou os dois passes. Acertou um cruzamento. Então, por enquanto, tudo que ele tentou, ele acertou. Chutou a bola no gol, os dois passes certos, o cruzamento certo, sabe? Ganhou os dois duelos que disputou. Por enquanto, 100% de acerto nas ações. Sofreu duas faltas, perdeu uma posse de bola. Então, assim, o Vitor Roque de duas, três, cinco, seis, oito, oito, nove ações em nove minutos. Ele é home. Aproveitamento muito bom de um garoto que ainda é muito jovem, né? Acho que não é a dúvida sobre a capacidade do Vitor Roque. Acho que é a dúvida sobre a idade. Jogar com um time extremamente experiente, como é o time do Galo, sabe? Mas ele já está acostumado, né, contra o Galo. Já tinha jogado outras vezes com a camisa do Cruzeiro. Mas mostrou, assim, que pode ser uma peça muito interessante, assim, na equipe principal. Agora, vamos botar os lances na tela aqui, para a gente ver qual é desse Vitor Roque aí, irmão. Seguinte, Vitor Roque entra no lado direito, né, para fazer uma dobradinha com o Canóbio, variando muito o posicionamento. Em alguns momentos por fora, em outros momentos por dentro. O Canóbio é incansável, o Canóbio, né? A gente vai fazer, inclusive, um vídeo do Canóbio repercutindo se está jogando bem, se está jogando mal, mas ele vai mais para fora. Em alguns momentos, compõe nossa linha de quatro, até pela noção defensiva do Canóbio. Mas não deixe de fazer essa dobradinha pelo lado direito. Acho que a intenção do Carilli era criar um volume, volume por um lado, que o Galo não marca tão bem. O Mariano marca melhor que o Arana. Então, vamos começar a atacar por ali. Deixa o Canóbio, traz o Vitor Roque, já que o segundo tempo, o Dorei Ruela, o próprio Carilli, fala que não vai tão bem. Então, mostra que é um jogador que não se limita a uma situação. Ele não joga só mais perto da linha ou só mais por dentro. Ele pode variar. E essa dobradinha, acho que deu muito certo. Aqui a gente vê Vitor Roque por dentro, Canóbio por fora. E aqui a gente já vê o contrário. Canóbio por dentro e Vitor Roque por fora. Então, os dois se entenderam muito bem. Ah, mas Tiago, o que isso significa? O Canóbio pode ser esse lateral direito. O lateral direito acho que é um certo exagero. Mas em algum momento, se você precisar ter o Canóbio mais por dentro, como se fosse um meia mesmo, deixar o Vitor Roque mais aberto, ou fazer um esquema com três zagueiros, deixar o Canóbio como ala, eu acho que é uma possibilidade também, sabe? Repito, os dois se entenderam muito bem. E aumenta o leque de opções do Atlético, né? Ter esses dois jogadores juntos. Por exemplo, como eu acho que dá pra ter também com o Ed e o Vitinho juntos do outro lado. Aqui a gente vê a jogada do cruzamento, que começa com o Canóbio botando o Vitor Roque em profundidade pra atacar esse espaço. O Vitor Roque é acompanhado, mas novamente na dobradinha. E o Vitor Roque pressionado por dois jogadores. Isso aqui é um pouco impressionante, tá? Jogador jovem, pressionado por dois jogadores, mesmo assim consegue um cruzamento. E um cruzamento com perfeição. Um cruzamento que vai chegar no companheiro que ele tá buscando, sabe? A bola chega no Pablo aqui, o Pablo faz uma bela recepção. E o Marlos acaba sendo travado na hora da batida. Então, é uma situação de pré-assistência. É uma situação que mesmo a defesa do Galo, que é uma das melhores defesas do Brasil, se não a melhor, congestionando ali pra ele, ao ponto dele não conseguir chegar no fundo. Porque aqui seria muito difícil ele botar essa bola na frente, fazer uma jogada individual aqui, naturalmente, a cobertura chegaria. Mas ele consegue uma boa solução. Ele consegue, com qualidade e com boa execução, entregar um cruzamento que não vi o Orejuela entregando até agora, por enquanto. Por exemplo, que é a lateral de origem, né? Beleza, o lance. O Marlos poderia ter estofado essa rede se... O Marlos pegou com a parte de dentro do pé. Se ele pega com a parte de fora, acho que não ia ter jeito, cara. Aqui a gente vê o lance da falta, né? O Abner construindo por dentro. E o Vitor Roque, que é, na teoria, lá, um ponta de pela direita. Ele vem aqui pra dentro, pra virar uma espécie de segundo atacante. Eu gosto muito desse jogador que não precisa mudar o esquema pra ele mudar o posicionamento. Ou o posicionamento dele muda o esquema do time como um todo, sabe? Então a gente vai ver a estrutura aqui. Tem com ele o bem aberto de um lado. Você tem o Canóbio bem aberto do outro, tentando alargar essa defesa. E até com uma certa liberdade. E você vê cinco jogadores aqui por dentro do Atlético, sabe? Pabllo, Marlos, acho que o Hugo Moura tá aqui também. Léo Cittadini. E o Vitor Roque. E o Vitor Roque, ele se posiciona numa zona. Essa parte do print aqui é muito importante. Que se ele passa do Natan Silva, é gol, cara. Se ele passa do Natan Silva, ele tem um espaço pra progredir e buscar a finalização. Algo que ele faz muito bem. Então ele se posiciona de maneira muito inteligente. Ele se posiciona de maneira realmente buscando a zona que tem mais espaço dentro da defesa do Galo. E tira o zagueiro do Galo de uma zona de conforto. O Natan Silva precisa sair da área e precisa fazer a falta, cara. Senão o Vitor Roque ia fazer o gol. E por muito pouco não foi pênalti. A facilidade com o Vitor Roque, de 17 anos. Que na teoria é um jogador que ainda não tá formado fisicamente. Um gira sobre um zagueiro forte como o Natan Silva. Deixa uma impressão muito boa. Deixando claro que o Vitor Roque pode até ser esse jogador que fica entre os zagueiros. Já que tem a capacidade técnica, já tem um contra um. E tem a capacidade física também, sabe? Aqui a gente vai ver o último lance. Novamente a dobradinha. Como a ultrapassagem do Canóbio tira o Arana dessa zona de pressão. O Vitor Roque que tá aqui entre dois jogadores busca a finalização, sabe? A gente vê a defesa do Galo muito bem montada. Se não fosse um jogador corajoso. Se não fosse um jogador com capacidade de ver uma possibilidade dentro de um cenário difícil. Provavelmente ele não arriscaria esse chute. Ele tentaria levar a bola pro lado, sabe? Então esses jogadores de coragem. Esses jogadores que arriscam. Pra mim são jogadores assim com mérito muito grande. Aí o Vitor Roque chuta. A bola quica. Acho que o quique da bola é muito importante também. Sabe? Pra levar perigo ao gol do Everson. O Everson que fez uma boa partida. E o Everson defende. Lembrando que o Everson é goleiro de seleção brasileira. Então a gente tá... Só deixando claro o seguinte. A gente tá falando de um jogador que ficou nove minutos em campo. Trouxe profundidade. Trouxe o jogo por dentro. Trouxe construção. Sabe? O cruzamento é o processo de uma construção. Uma pré-assistência. Trouxe finalização. Trouxe drible. Então é um cara que entregou muito pro jogo. Um cara que entregou muito pro jogo. Aí eu fico imaginando. Imagina o Vitor Roque no jogo contra o adversário mais fraco. E eu imagino o Vitor Roque jogando dez minutos. A influência que esse moleque pode ter na partida. Então acho que o Atlético, obviamente, precisa ter cuidado com o garoto. Acho que o Atlético não pode banalizar o garoto de achar que ele é titular. Calma. Muita calma. É estranho, empolgante. Mas muita calma. Em alguns momentos ele vai oscilar. Em alguns momentos ele vai mal. A torcida do Atlético não pode achar que ele é o pior atacante do mundo. Mas mostra que chegou pro principal. Mostra que pode ajudar. Mostra que pode dar uma nova cara ao ataque do Atlético. Como deu nesse jogo. Em circunstâncias que a gente esteja com dificuldade. Ele pode dar uma nova cara. Ele pode dar um novo contexto. E foi isso que ele deu. Então estreia muito boa. Não podia deixar passar batido aqui pelo canal. E é o que eu falo pra vocês, né? É muito talentoso. É impressionante assim como o Vitor Roque com tanta pouca idade. Consegue ser uma peça tão útil pro furacão. Como assim foi pro Cruzeiro. Valeu? Tamo junto. É nóis. Obrigado pela moral. Meus patrocinadores. Estamos juntos. E daqui a pouco chega uma análise nova também. Daqui a pouco a gente vai falar de dois jogadores. Que são peças importantes. De muita...